Isto para quem não sabe, os jogos do Spectrum não era chegar a meter um CD ou ir na internet fazer download ou o que seja, tinha que ser carregado com um leitor de cassetes, e isto era óbvio, se vocês tiverem curiosidade, o programa era carregado para o computador por áudio, ou seja, ligava-se um cassete, um deck de cassetes, e com tempo, com 2 minutos e qualquer coisa para carregar um jogo, ou 3 minutos ou 4 minutos, havia alguns jogos mais elaborados, por exemplo, para o 128K havia jogos que demoravam 6 minutos a carregar, é verdade, porque tinham que passar os dados todos, os bits todos, e o bit estava gravado em áudio, ou seja, tinha um som se fosse 0, tinha outro som se fosse 1, e os bits iam passando todos até fazer os 128K na memória, ou os 128K na memória do computador, portanto isto também era um processo laboroso, não é, olha, vou jogar este jogo, já estamos a jogar, não, agora vou mudar de jogo, isto não existia, tinha-se de jogar o aparelho, voltar a carregar a cassete durante 2 minutos e qualquer coisa, esperar que tudo corresse bem, porque como eu disse, isto era a pista de dia, é, porque este chaltava a fita, às vezes a fita estava queimada no meio, e tínhamos que ir lá com, com uma chave fenda, desculpa interromper o corte, não, não fala mal, não fala mal, mas é mesmo isso, tínhamos tantos problemas técnicos, que vocês hoje em dia, eu vou dizer vocês, que é para não dizer de onde, de onde, quem for, é para não sentir mal, sim, se calhar, só para fazer uma simulação, só para as pessoas, vou dar um exemplo, de uma situação que aconteceu comigo, pessoalmente, eu tinha um vizinho, que eram dois irmãos, e ele adorava jogos de aviões, na altura, saiu o Ace of Ases, para o Spectrum, e ele não conseguia pôr o jogo em entrada de maneira nenhuma, porquê? Porque punha a cassete, play, aquilo começava, chegava mais ou menos ao meio, dava um erro, porquê? Porque o computador não conseguia interpretar a informação que estava a receber áudio, que vinha do leitor de cassetes, então havia um truque, em que também há nas cassetes áudio, digamos assim, quem faz restauro de software de cassetes antigas, ou o que seja, que os leitores de cassetes têm uma cabeça de leitura, que lê a fita magnética, em que sobe ou desce, e conforme a posição da cabeça, o som é mais nítido ou menos nítido, ok? Imagina que há uma banda, que tem tipo um centímetro, e que aos 30 milímetros é onde está o áudio no melhor som, ou foi gravado nos 30 milímetros, nós tínhamos com uma cassete com parafusinho, desapartar o parafuso para a cabeça, subir até chegar aos 30 milímetros, e nós fazemos isto por áudio, por som, nós ouvíamos o som, ouvíamos o som, até ficar o mais agudo possível e o mais nítido possível, para conseguirmos carregar o jogo, só que mesmo assim, esse meu amigo, por mais que subisse ou descesse a cabeça, não conseguia, para tu teres noção, ele abriu a cassetezinha, ele abriu a cassetezinha, desvobinou a fita toda, porque tem uma fita aqui dentro, pegou em água e sabão, lavou a fita, deixou a fita secar, voltou a enrolar a fita toda, e estamos a falar de uns 5 metros para ir, mais, mais, estamos a falar de cassetes que tem tipo, em média, 10 minutos de rotação, acredito para aí, 10 metros, enrolou isto tudo outra vez direitinho, voltou a fechar a cassete, voltou a tentar pôr o jogo, e depois chegou a todos a teto, porque o jogo continuava a não entrar, portanto, pá, naquela altura tudo se fazia com muito tempo, e usava-se uma caneta da Bic, para enrolar as cassetes, a caneta da Bic, entrava perfeitamente bem, naquela, no que o Boris está a mostrar, exatamente, até podes abrir, exato Boris, mostra aí ao pessoal, a caneta Bic, não sei se as novas também se entram ou não, mas naquele tempo era perfeita para enrolar, eu não sei se tem aqui uma, para enrolar aí aquela peça, aquela grelha, aquela zona alentada, pá, isso que é fazer isso é com as canetas de música, exatamente, era perfeito, a caneta era enfiada aqui, era verdade, vamos ver, era o que estou a falar agora, porque o que acontecia é que, às vezes também, ela ficava entalada no gravador, também podia acontecer, portanto, havia muita coisa que podia correr mal, digamos, exatamente, tinha aquela zona de segurança, e depois isso aqui começava, começava realmente, e o gravador, era que o som que ele lia, que ele lia os beats para a memória, até ler o jogo todo, por isso é que às vezes podia haver uma pequena falha, no meio, e tudo, ele já não conseguia recuperar, tínhamos que fazer tudo novamente, recuar a cassete toda, voltar, lia muito em paciência, não é hoje em dia que a gente carrega no tom e faz um jogo, naquele tempo era 3, 4, 5 minutos, a esperar até que o jogo entrasse, era um ritual, exatamente. Nós preparávamos para isso, ou seja, como o Bruno disse muito bem, eu lembro nitidamente de estar na escola, e por exemplo, haver um professor que faltava, eu morava há 5 minutos de casa, e eu ia com a minha turma toda para a minha casa, depois jogámos um jogo, mas quando chegávamos, era tipo, vai montando a isso, eles iam fazer outra coisa, eu preparava tudo, põe o jogo a entrar, a gente conversava, ouvia música, e depois quando o jogo acabava de carregar, é que nos íamos pôr então ao pé do computador? Se carregasse? Se carregasse! Mas é assim, dava para jogar indefinidamente, todo o jogo está carregado, quando morres, voltas a jogar, a jogar, podes só matar inteiro a jogar, desde que ele esteja morto, ok? É só para entender que não temos que fazer sempre. Exatamente, desde que corra tudo bem, porque às vezes os jogos também duram bugs, mas às vezes isso nem cresce. Opa, meu Deus! Muitos jogos foram lançados, cheios de bugs, e não havia download do patch para não sei o quê. A gente já lá vai, a gente já lá vai. Era esperar uns meses até aparecer, ou alguém que tivesse outra cópia do jogo, que até tivesse bem gravada, ou então que realmente, passado uns meses, alguém se lembrasse de conseguir ter acesso a uma cópia. Tchau! 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 Tchau!